Olá gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma receita, mais um pedido, tá? Vamos fazer receita de sabão de 1 litro de óleo hoje, um sabão que é rentável porque ele não se dissolve facilmente, o óleo vocês vão ver que é bem reutilizado, tem a quantidade aqui de 1 litro de óleo, tá? Ó, já penei, mas tem que dar uma outra peneirada que sempre fica alguma coisa, normal, e aí quando a gente coloca esse óleo, sempre pedem a gente, André, eu quero dar uma clarificada, quero que fique clarinho, melhorada, então você pode estar colocando aqui, ó, eu botei 80 ml de água sanitária ou clorativo, tá? Ó, essa minha água sanitária aqui é caseira, você pode estar colocando a sua caseira também, já dá uma espessadinha no óleo. Nós vamos colocar, gente, aqui, vamos colocar de ordem diferente hoje, tá bom? Vou colocar aqui também 200 ml de detergente caseiro, mas você pode colocar qualquer um, isso tudo para deixar mais claro, vocês viram a coloração do meu óleo. Vamos colocar tudo em ordem diferente. só agora que nós vamos já entrar com a nossa soda, 140 gramas de soda em escamas dissolvida dissolvida em 200 ml de água, ok? Vamos então lançar aqui, tem uma água sempre perto, né? Vocês sabem, tem soda aí que dá mistério, né? Deixa descansar. Olha lá, colocando a soda, a coloração fica bem um coralzinho gostoso. Posso bater com o mix, Andréia? Pode sim, amado, tá? Vamos estar colocando que esse aqui é um sabão de farinha de trigo. como eu disse, como eu disse, como eu disse, como eu disse, ele é um sabor rentável, por quê? Porque ele demora a se desgastar. Não é aquele que a gente coloca e se dissolve logo, não. Entendeu? Então nós vamos estar colocando aqui, total de 100 gramas de farinha de trigo, sem fermento, tá, gente? Com 200 ml de água. Ele faz com que o sabão espesse logo e ele se torne rentável, você pode colocar uma quantidade maior até de água no preparo dele. E para ficar melhor ainda, nós vamos fazer um sorinho aqui, nós já fizemos um sorinho. Nós temos uma colher de sal e outra colher de açúcar glicerinado e potencializado com o nosso sal. E agora, nós vamos mexer, tá? Tirar com o excesso. Vou mexendo aqui até chegar ao nosso ponto. Que não vai ser muito tempo, não. Quando tiver num pontinho, eu tô voltando pra vocês. Bom, gente, olha, bati 5 minutos, nem bati, eu mexi aqui. Rapidinho. Vou colocar aqui no vasilhãozinho. Eu vou tentar colocar pra vocês lá. Um jeitinho. Vou botar água pra cá. Sempre transfiro, gente, mas a minha mão é abençoada, entendeu? Por isso que o sabão fica bom. Por isso que o sabão... Porque eu derramo tudo, gente. Isso é normal, viu? Cada um tem uma dificuldade. Essa linha, né? Aí a gente vai encher os potinhos direitinho. Vamos ver. Como eu falei, ele é rentável. É um sabão que se você... Na hora do teu preparo, você pode até acrescentar mais água. Vamos ver quantos quilos nós vamos fazer aqui com um litro de óleo. Gente, eu tenho feito esses sabões. Eles geralmente... Período de curante mesmo da cura, tá? Já tem encomenda. Então, assim, eu quero trazer receita pra vocês. Que vocês possam estar vendendo bem, entendeu? É um sabão que as pessoas vão procurar de novo. Não é utilizou o seu sabão pra te agradar, não. Eles vão se agradar do seu sabão e vão te procurar. Porque é um sabão rentável. Rentável em todos os sentidos. Na hora do preparo dele. Pra gente preparar. Tá? Depois eu vou terminar de encher aqui e tô voltando com vocês. Mas, gente, então, olha... Deu um total de 2,2 kg, tá? Aqui, porque cada forminha aqui é 250. Então, aqui meio quilo, um quilo, um quilo e meio, dois quilos, 250. Então, vamos aguardar o resultado, tá? Beijo bem grande no coração de vocês. E não esqueça. Isso aqui é o sabão de farinha de trigo com açúcar e sal. Bom, gente, tô muito feliz. Fiz esse sabão de manhã cedo, 9 e pouca da manhã. E agora são 4 e pouca da tarde. O sabão já está pronto. Nosso sabão, sabão de trigo. Olha, gente. Que coisa linda. Mais do que ele com a minha aliança. Não. Consertei. Pronto. Tem que bater com a outra mão agora, Andréia. Fresca, né, gente? Só pra falar que tá noiva, né? Olha, gente. Noivo aos 52 anos de idade, graças a Deus, né? Ó, vamos bater com a outra mão agora aqui. Foi feito pela manhã, tá? Como eu disse, é um sabão rentável. Um sabão que enrijece bem, tá? Dá um bom rendimento. Ele não se desgasta à toa. Não é aquele que fica lá, mergulhado na água, virando geleca, não. Aquele brinquedo de criança, não é. Ó, vocês estão vendo? A dica que eu dei sobre colocar ele na marquinha certa, pra quem utiliza essa forminha, ou até você mesmo que tem uma forminha e que tem uma marquinha, essa marquinha, ela delimita. Ela marca pra você até onde deve ir. Você não deve ultrapassar essa marquinha, não. Correto? Olha, gente. Totalmente solto. Vamos ver a quantidade de horas, né? Porque eu fiz nove e pouca da manhã, são quatro e pouca. Certo? Quatro horas, são dezesseis. Então, em sete horas, o sabão já ficou pronto. Agora, nós temos que deixar ele num período de cura. Eu tava conversando essa semana que eu sempre quis saber porque a gente falava cura, cura, tanto cura, cura, cura. E conversei com o engenheiro civil. Ele falou que é como se eles falam na construção civil, a questão do cimento, parece que são vinte e um dias ou vinte e oito dias, que leva pra ele estar em cura. Então, isso é muito bom. Então, dá o mesmo significado, né? Aqui da gente que é em cura, pra que ele possa estar pronto a massa, pra que ele possa estar legal, né, gente? Então, ó, que o Senhor abençoe, ou melhor, continue abençoando as nossas vidas. Vou estar fazendo, sim, um teste da espuma pra vocês, tá bom? Mas, por enquanto, nós inventamos uma piramidezinha aqui, meio desengonçada. Mas, fizemos, não deixamos de fazer. O importante é que façamos, né? Então, e nós vamos fazer agora o teste, sim, da espuma. Por que que não vamos fazer o teste da espuma, né? Mas, quem foi que disse que eu não vou fazer o teste da espuma com vocês? Tá aqui, ó, a nossa água, a nossa esponja, essa já tá um pouquinho velhinha. E vamos pegar aqui, ó, que eu dei aqui uma machucadinha com a aliança, ó, dele, tá vendo aqui, ó? Mas a gente pode consertar ele aqui, gente, tá? Isso é pra vocês verem que ele tá recém feito mesmo. Vamos ver, né? Porque o fato de a gente colocar farinha de trigo, as pessoas questionam se ele faz espuma, né? Então, vamos aqui, ó. A mãozinha esquerda. Por que, Andressa, falar isso? Eu não tenho muita força na mão esquerda, não, gente. A mão pra mim é só... Eu não tenho. Sou eu, não é? Que a mão não serve. Dou glória a Deus que eu tenho. Então, aqui, ó. Que vocês vejam. Vai, sabe, sabe voar muito bem a sua roupa, tá? E, gente, eu acabei de fazer agora. Não é correto a gente fazer sem luva. E não tá arder na minha mão, não. Tá? Tá legalzinho. É porque eu coloquei o açúcar, né, também. Ajuda que torna uma receita aí. Então, que vocês possam aproveitar dessa receita aí e fazer em grande quantidade, em grande escala. Se vocês quiserem, vocês me peçam. Porque é uma receita muito boa pra venda, gente. Muito boa pra venda mesmo. Tá? Porque a Andrea Lima fez, não. Eu quero o melhor pra vocês. E, assim, eu faço, coloco lá embaixo. Minha lojinha simples, mas entrou ali e abençoado é. E vai logo, assim, pra mão da pessoa. Então, assim, eu quero que vocês façam também. Que vocês acabem de embrulhar o sabão de vocês. Já tá, já tenha passado o período de cura. Nem tenha passado ainda o período de cura, você já tem a encomenda. Tá bom? Você mostra a foto do sabão. E todas as pessoas vão gostar. Tá? Eu quero, assim, dizer pra vocês que eu amo muito vocês. Vocês são muito especiais pra mim. E que esse momento que eu enfrentei, que eu pensei que eu fosse operar mesmo o coração, né. Que eu pensei muito, como eu ia ficar afastada de vocês. E, graças a Deus, o Senhor me curou, né. A gente pode falar, assim, que Ele me curou. Ele me libertou dessa cirurgia. Hoje eu tô me tratando com medicações. Né. Dietas. Bem mais fácil. Né. Tenho um pouquinho de limitações. Mas estou bem. Posso trabalhar. Então, a minha maior alegria é poder tá voltando a produzir, a fazer vídeos pra vocês. Sabões. Deu ver inspirações. Então, eu sou muito grata a vocês, tá. Todas vocês, desde o início. Desde a Iracy. A Iracy foi a minha primeira inscrita. No ano de 2017. Até o doutor Valdemar, ontem, que se inscreveu, que é o meu oftalmologista. Então, eu quero agradecer a todos vocês, tá. Muito obrigada por tudo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você não tem tantas inscrições. Só 219 mil. Você não chegou a um milhão ainda. Gente, vocês não sabem o valor de uma vida. Do amor de uma vida. Imagine de 219 mil. Pra mim, é grande bênção. Se fosse 10 mil, eu trataria todos vocês da mesma forma. Porque é muito importante pra mim o calor humano. Essas bênçãos que vocês mandam pra mim. Olha, pode saber que elas voltam em dobro. Tá. Eu amo muito vocês. Eu amo muito estar com vocês. Tá bom? E continuo contando com vocês. Aqueles que puderem estar voltando ao canal do Andréa Lima. Eu vou agradecer muito. E ainda, aqueles que não queiram voltar. Eu estarei sempre aqui. Aguardando o dia que vocês quiserem estar voltando. Tá. Trazendo minhas receitas. Minhas inspirações. Tá bom. Que Deus abençoe. Beijo. Bem grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.